E aí galera, beleza? Sou o Júlio Gustavo, bem-vindos a mais um vídeo Gente, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho Bora conhecer mais um vídeo Gente, deixe... Já que eu falei do vídeo Vamos lá galera Vamos chegar até o primeiro castelo Tá, já pronto Vamos lá galera Vamos lá Configurei o controle Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu tô trazendo pra vocês o vídeo de Super Mario, New Super Mario World, galera. Amanhã eu vou trazer o Super Mario World, beleza? Vamos lá. Segurar? Vamos lá. Meu Deus, que eu sei que eu tô analógica, né? Cuidado. Vamos lá. 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 Se eu perder aqui, eu tô com a flor. Ó, ficou livre. Uhul, consegui. Vamos lá, ó. Ok, sim. pegar fogo vamos lá, ui não, eu perdi vamos lá outro vídeo vamos lá ui 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 vamos lá ui vamos lá, agora nós vamos conseguir conseguimos galera segunda fase acertada bora pra próxima fase galera agora agora a fase pula pula ah, perdi essa fase é fácil também galera vocês que não sabem eu tô jogando o jogo eu peguei outro save pra me jogar esse jogo no super mario e o super mario e a papalu e a papalu pegamos pegamos as moedas um galer um galer ui pega todas as moedas levar e a papalu levar esse coco meio comigo oi 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 não não galera vamos lá vamos lá vamos lá de novo perdemos vida de novo mais uma flor de reserva e oi 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 Não coleira, de novo Toda hora eu perdi De novo Tanto sabe Ai, do fog Oi! Oi! Kuni, se torna ali logo! 8 anos, pessoal! Oi, deixa eu começar. Eu percebi que não está prestes. Eplanadinhas. Conseguimos! Vamos lá, galera, pro primeiro castelo. O senhor é quantos minutos de vídeo? Vamos lá. Musiquinha clássica, galera. Castanete, supermário. Pegar tudo que tem pra ti. Pegar essa flor de reserva, galera. Se eu perder aqui... Ui! Ui! Quase ia perder, galera. Ui! Ui! Mais uma vida, galera. Tá bom. Sobe, sobe. Sobe, come. Ui! Vai. Abaixa. Vai. Vai. figure, não. Olha. Reduz. Vai. No. 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 Conseguimos descer pelo cano. Aqui o cano se espalha a gente, galera. Tem mais um. Galera, olha lá. Espera aí abrir. Ai, morri, galera. De novo. Trampo pelo castelo. Vai. Quando tiver abrindo. Quando tiver já abrindo. Tô perdendo toda hora, galera. Se eu tô com 4 vidas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Perdi a explosão agora. Vamos lá Vou te ver abrindo Em cima e embaixo Agora não Próxima vez Ele ia fechar e abrir Que sorte galera Que sorte é lindo Chefão Esse é fácil Ai galera Perdemos Volta pra lá atrás galera Tem graça não Volta tudo de novo se eu perder aqui Vai fechar Aí vai abrir de novo Com a bola Virou É três vezes Seguimos Uhul Galera Já vamos terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa um like Se inscreve no canal Por favor Ativa o sininho Compartilha esse vídeo E Deixa nos comentários Qual vídeo eu posso trazer pra vocês Super Mario New Super Mario Mario Clássico Mario Mario World Se vocês quererem É isso Falou E aí Tchau.